No vídeo de hoje eu vou te mostrar um canal Dark pra você conseguir monetizar rápido, em tempo recorde, em até 30 dias. E o mais bacana, você não precisa fazer um vídeo por dia, porque são vídeos atemporais. Você vai publicar um vídeo e ele vai ficar rendendo visualizações pra você por toda a vida. Então você pode fazer simplesmente um vídeo por semana e ainda assim ter a chance de monetizar em até 30 dias e já colocar uma grana bem legal no seu bolso de uma forma muito, muito rápida. Esse canal Dark aqui, dificilmente você vai ver alguém mostrando pra você no YouTube. Então aproveita esse conteúdo de qualidade e simplesmente replique, que eu não tenho dúvidas que você vai conseguir ter resultados também. Olha só, antes de mais nada, já gostaria de te pedir pra você deixar o seu like aqui abaixo. Isso é muito importante pra mim e também pra que o YouTube distribua esse vídeo pra mais pessoas. Não seja egoísta, deixa o seu like aqui e se possível compartilha esse vídeo com pelo menos 3 pessoas, porque dessa forma você vai estar sendo generoso e vai estar ajudando outras vidas também, beleza? Então ó, sem enrolação, esse vídeo vai ser direto ao ponto. Vamos direto pra tela do meu computador, que eu já tô ansioso pra mostrar pra você qual é esse canal pra que você possa colocar em prática aí o mais rápido possível, fechou? Bora lá então! Bom, já estamos aqui na tela do meu computador e o canal que eu gostaria de te mostrar é esse daqui ó, canal Vida de Alto de Luxo. É um canal que já está monetizado aqui no YouTube, já está com mais de mil inscritos e olha só que interessante, ele tem pouquíssimos vídeos aqui no canal, tá? Cerca de 9 vídeos. E olha só, a maior parte dos vídeos estão bombando de visualizações, ó. Há duas semanas, 91 mil visualizações. O vídeo mais antigo desse canal tem apenas um mês, galera. Olha só, outro vídeo aqui também ó, 13 dias, 61 mil visualizações. Então é um canal que está estourado. Esse tipo de canal aqui, ele atinge muitas pessoas, né? O público de futebol é um público gigantesco. Então se você fizer isso daqui, se você replicar exatamente o que esse cara tá fazendo aqui, você vai conseguir monetizar um canal muito rápido e consequentemente vai conseguir ganhar muito, muito dinheiro. Sem precisar aparecer, sem precisar mostrar a sua voz. Do jeito que ele faz aqui ó, dá uma olhada nesse vídeo. Olá e bem-vindo ao nosso vídeo sobre os carros de luxo dos jogadores do Palmeiras. Se você é fã de futebol, sabe que o Palmeiras é um... Repara que não necessariamente ele faz um único vídeo, o carro de luxo do jogador. Mas esse vídeo, por exemplo, que viralizou, que tem mais de 90 mil visualizações, ele fez o carro de luxo de diversos jogadores, só que de um único clube. Dessa forma, ele atinge aí toda a torcida do Palmeiras aqui no caso. Então essa já é uma dica que você poderia estar pegando aí pra que você possa fazer o seu primeiro canal da ARC, fazer o seu primeiro vídeo e conseguir ter a chance de bombar logo de cara aplicando essa estratégia aqui, tá bom? Então dá mais uma olhadinha, eu vou passar um pouco pra frente aqui pra você ver como que é top esse tipo de canal aqui ó. O Porsche Panamera Turbo S Hybrid é um carro esportivo de alta performance e luxo Repara que é uma voz sintética, então além de não aparecer, ele utiliza uma voz sintética nos vídeos, tá? Ah Rafa, como que eu faço um canal desse daqui passo a passo? Espera aí que eu vou te mostrar como que você pode fazer, tá bom? Antes eu gostaria de mostrar aqui pra você que ele já é um canal que tá fazendo uma grana bem interessante ó Nos últimos 30 dias, de acordo com o Social Blade, fez mais de 600 dólares Nos últimos 30 dias tem aí 150 mil visualizações Então esse canal aqui, se a gente fizer um cálculo rápido e colocar aqui na calculadora aqui ó Por exemplo, a gente vê que 600 dólares aqui ó Deixa eu só trazer pra cá pra você ter uma perspectiva melhor ó 600 dólares, se a gente fizer aqui ó, vezes 5 reais que é o valor do dólar aproximadamente hoje Dá 3 mil reais, tá? Então olha que interessante, já pensou você iniciar um canal hoje no YouTube? Em 30 dias você tá com ele monetizado, tirando já 3 mil reais? De verdade, nem um emprego aí que você se forma numa faculdade em 3, 4 anos Uma faculdade comum, você começa recebendo aí 3 mil reais logo de cara Nós vivemos num país onde o salário mínimo tá em torno de 1.200, 1.300 reais Então acredito que você receber, começar um negócio hoje no YouTube sem precisar aparecer no conforto da sua casa Sem precisar mostrar sua voz, em 30 dias você já tá colocando 3 mil reais no bolso É algo muito top, muito gratificante mesmo Se você quer aprender isso passo a passo, eu convido você a se inscrever no meu evento Dark Million É um evento que eu vou fazer com uma aula completa, ensinando não só como você pode iniciar no YouTube com os canais Darks da forma correta Mas vou ensinar você como que você faz pra aplicar os passos corretos pra que você consiga enriquecer com esse negócio Esse daqui é um canal simples que eu tô te mostrando Mas tem pessoas nesse exato momento sacando milhões de reais utilizando um simples canal Dark aqui no YouTube Então o link pra você participar dessa aula tá aqui abaixo na descrição desse vídeo Tá no primeiro comentário fixado Corre lá, se inscreve, entra no grupo e aguarda por mais informações Porque as vagas nos grupos elas são limitadas tá Eu não tô de brincadeira, vou te ensinar realmente algo que funciona, que é comprovado, validado Que nesse exato momento tem feito pessoas mudarem literalmente de vida E você que tá aí me assistindo do outro lado pode ser a próxima pessoa tá Então faz o seguinte, se você quer mudar de vida em 2023, se cadastra lá e comenta aqui abaixo Eu vou mudar de vida em 2023 Que eu quero saber se você realmente chegou até o final, ouviu esse recado aqui Porque se você fez isso, você já é uma pessoa que tá comprometida com o seu resultado, com a sua mudança Então eu quero saber quem é você, eu vou ler o seu comentário, eu vou deixar um coraçãozinho no seu comentário, fechou? Então bora pra cima, porque você vai aprender de verdade a como fazer não só esse canal passo a passo Como vários canais passo a passo muito em breve Beleza? Então garante a sua inscrição, deixe seu like e manda esse vídeo aqui pra pelo menos 3 pessoas Não seja egoísta, seja generoso, abençoe outras vidas porque dessa forma você também vai ser abençoado Tamo junto e até o próximo vídeo